Infelizmente muitas pessoas chegam ao balneário, acabam exagerando e para esses que perturbam, tiram a paz de quem quer descansar, o tenente coronel da polícia militar disse que esse ano o reforço policial será bem maior. Os balneários que envolvem aqui São Mateus e Conceição da Barra, eles tem hoje mais policiamento do que nós tivemos no ano passado e nos anos anteriores. Em Conceição da Barra, por exemplo, nós já temos a cavalaria desde o dia 26, já está lá em Conceição da Barra atuando, Conceição da Barra Itaúnas, para que reforce a segurança lá no município. Aqui em São Mateus nós recebemos 25 militares que estão conosco recém-formados, que são para empenho exclusivamente nos balneários. Isso vai fazer com que a gente tenha minimamente agora, no período de operação carnaval, nos dias mais tranquilos, minimamente 30 policiais em Guriri, Barra Nova, Oruçucuara, para poder dar segurança a essas comunidades. Barra Nova e Oruçucuara, por exemplo, que a gente estava tendo problema para atender, a gente está conseguindo ter dois policiais todos os dias nesses locais para dar segurança. Isso a gente sabe que vai levar também a ter um verão mais tranquilo, a ter condição do turista vir e ser recebido com mais tranquilidade, ter mais sensação de segurança, sabendo que a polícia vai atuar e vai atuar forte. Os famosos carros de som vão estar na mira da polícia. Ano passado nós tivemos um empenho muito forte na parte de perturbação do sossego. Vários equipamentos de som aqui, de pessoas que em determinado momento foram noticiados, foi noticiada a PM, ó, está me perturbando e tal, a viatura vai lá, faz a apreensão e o equipamento é detido, é apreendido aqui na área do batalhão. E isso vai acontecer ainda com mais força do que foi feito no ano passado. Então, aqueles que estão querendo ouvir para curtir o verão aqui em São Mateus, Constituição da Barra, vai aproveitar da melhor forma possível. Aquele que está querendo ouvir para perturbar, vai ter dificuldade. E esse foi o nosso destaque de hoje. Voltamos ao estúdio Aeneares com você, Cláudio. Grande abraço e até amanhã com mais uma participação aqui no CINOTÍCIAS.